É interessante ser um incentivo e justamente porque tem essa questão de que você vai encontrar com as pessoas, vai discutir, então também é um compromisso consigo mesma e com elas. Então eu gostei muito disso, de fazer em grupo. E outra coisa que eu achei muito legal também foi o fato de ser uma turma diversa, então são vários tipos de mulheres de idade, de experiências de vida, que eu acho que deixa a experiência muito mais...